Bom dia meus amigos, bom dia a todos vocês aí pessoal, bom dia Segunda-feira chegou, uma segunda-feira aí abençoada aí pra vocês Uma segunda-feira aí que Deus possa entrar na tua vida, na tua família, no teu trabalho, nos teus projetos Entrar com êxito, abençoando, guardando, te dando um verdadeiro refrigério à tua vida Daquilo que você precisa, né? Costumo eu dizer aí pra vocês aí meus amigos, entregue os teus caminhos ao Senhor Confia nele e ele satisfará todos os desejos do teu coração Mas confia no Senhor e entregue os teus caminhos a ele Uma semana aí que tá se iniciando, uma segunda-feira, né? O mundo está tenebroso, né? A situação da vida não está fácil Mas a palavra diz, confia no Senhor e ele será o teu ajudador Tá bom pessoal? Confia no Senhor, uma semana abençoada Uma semana aí que os teus projetos possam ser realizados Na graça e na paz do Senhor Jesus Que Deus venha abençoar, te guardar em todos os teus caminhos Na tua saída, na tua ida e na tua volta Que Deus abençoe aí grandemente, poderosamente, em nome de Jesus Uma ótima semana pra vocês Que Deus abençoe aí grandemente, poderosamente, 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 poderosamente Obrigado.